Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michela Amorim e hoje, gente, para nunca mais errar, ó, números romanos. Eu sei que sempre começa o ano, muita gente começa estudando números romanos. Então, hoje eu vou te ensinar uma maneira infalível de resolver qualquer número romano. Vambora? Bom, os números romanos, todos já sabem, eles se baseiam nas sete letras aqui e cada uma representa um valor. A letra I, ela representa, deixa eu colocar aqui, vermelho, um, então, uma unidade. O V representa cinco, o X representa dez, o L representa cinquenta, o C representa cem, o D quinhentos e o M representa mil. Para fazer, para escrever números em algarismos romanos, o que acontece? Gente, tem algumas regrinhas e não tem como eu explicar números romanos para vocês sem falar rapidamente das regrinhas. Quais são elas? As letras I, X, C e M são agrupadas seguidas por três vezes. Então, quando a gente vai escrever os números romanos, não quer dizer que eu posso colocar só três dessas aqui. Elas não podem ter mais seguidas, tá bom? Então, um, o dez, o cem e o mil, tá? Elas não podem, tem que escrever aqui, ó, um, o dez, o cem e o mil, tá? A gente vai agrupar eles aqui, no máximo, três vezes. A letra I, ela só pode vir antes do V e do X. Então, se você colocar os números romanos aqui em ordem crescente, você vai ver aqui, ó, que o um tá aqui. Ele só vai vir antes dos dois que vêm seguintes dele. Então, um, eu só vou fazer antes do cinco e antes do dez. Quando eu tô aqui no cinquenta, eu já venho pro dez. O dez, eu só vou escrever ele antes do cinquenta e antes do cem. Quando eu vou aqui pro cem, o cem, eu só vou escrever antes do quinhentos e antes do mil. O que que isso significa, Michela? Seguinte, muita gente quer escrever o número assim, ó, novecentos e noventa e nove como sendo o um e o m. Ou seja, um menos mil, novecentos e noventa e nove. Só que eu não posso fazer isso, porque, de novo, olhando a tabelinha aqui de cima. O um, ó, ele vem antes de quem? Do cinco e do dez. Quando eu for fazer o dez, ele só vem antes do L e do C. E o C só vai vir antes do C e do M. Então, assim, ele tem toda uma ordem, tá? Então, nada de tentar colocar um também aqui, ó, antes do quinhentos. Escrever quatrocentos e noventa e nove como um D. Não pode, tá bom? E aí, a regrinha que às vezes pode causar maior dificuldade aqui é o quê? Se uma letra de maior valor vier antes do menor, a gente soma esses valores. Quando eu tenho, aqui, ó, duas letras com o menor antes do maior, subtrai os valores. Michela, não entendi nada. Então, vou explicar pra vocês agora com mais calma isso daqui, tá? E sabe o que que acontece? Pra gente escrever números romanos aqui e não ter, principalmente nessa questão de somar ou subtrair, eu sei que causa muita confusão. Mas sabe qual é o segredo pra não errar isso aqui? Por exemplo, ah, eu tenho um e um X e um X e um X. Quando que eu vou somar e quanto que eu vou subtrair? Tá? Então, vou explicar isso aqui pra vocês agora. Quando um, ele é menor, ele vem antes do dez. Então, o que que é um antes de dez? É nove. Aqui eu tenho dez e um. Um depois de dez. O que que é um número depois do dez? É o onze. Então, quando o de menor tá na frente, a gente soma. Quando o menor vem antes, ó, antes, eu vou subtrair, tá? Se eu olhar aqui a questão do X, eu posso colocar aqui, ó, o X e o L e o LX. Ó, eu tenho dez que está antes de cinquenta. Dez antes do cinquenta. O que que é dez antes do cinquenta? Ou seja, dez menos o cinquenta. Se você voltar a dez, você tem o quarenta. Aqui você tem cinquenta e o dez. Então, o dez aqui, ó, está na frente. Se ele tá na frente, é um número maior. Então, você vai somar que vai ser sessenta. Então, a única questão aqui dos números romanos que causa confusão e que causa erro é essa questão aqui. Que pode ser simplesmente resolvida com isso. Sabe por quê? Se vocês conseguem escrever as dezenas e as centenas corretamente, não vai ter erro. Porque quando a gente pega um número e quer passar para números romanos, o segredo é ir passando de ordem por ordem. O que que é isso, Michela? Por exemplo, você quer escrever quatrocentos e quarenta e seis. Você vai escrever o quatrocentos, ou seja, a centena. Depois, você vai escrever o quarenta, que é a dezena. E, por último, você vai escrever a unidade, que é o seis. E, quando você consegue escrever cada um desses números em cada ordem, não tem erro nenhum. Vamos lá. Então, para começar aqui no T, a gente vai completar essa tabelinha aqui, ó. Simplesinho, lembrando agora de todas as regrinhas que a gente falou. Então, as unidades. Eu tenho um. Eu já sei o que é um. O um é o I. Então, tá aqui. Um. O dois é um mais um. Então, tá aqui. O três, um, dois, três. O quatro, eu não posso repetir ele quatro vezes. Então, eu vou deixar ele aqui um pouquinho. O cinco, eu sei que é o V. O seis, o que que é o seis? É cinco mais um. Então, vai ser cinco mais um. O sete é cinco mais dois. O oito, cinco mais três. O nove, eu também não posso escrever o cinco mais quatro. Eu não posso escrever aqui, ó. Cinco, seis, sete, oito, nove. O quatro, eu não posso escrever um, dois, três, quatro. Então, tá errado. Porque eu não posso repetir ele aqui, ó, quatro vezes. Então, é por isso que a gente usa a subtração. Então, o quatro, ele não é um número antes do cinco? Então, é isso que eu vou escrever. Um antes do cinco. Um antes do cinco. O nove, não é um número antes do dez? Então, tá aqui. Um antes do dez. Pronto. Vou até marcar aqui que os números que causam mais confusão, ó. É o quatro e o nove. Vamos agora para... Opa! Calma, caneta. Vamos agora para as dezenas. A mesma coisa. As dezenas, a gente vai usar o quê? Dez, né? Então, dez, tá aqui. Vinte, dez, vinte. O trinta, dez, vinte, trinta. Quarenta, eu não posso repetir ele quatro vezes. Vou pular ele aqui para o cinquenta, porque eu sei que o cinquenta é o L. O sessenta vai ser L, cinquenta mais dez. O setenta, cinquenta, sessenta, setenta. Oitenta, cinquenta, sessenta, setenta. Opa, tem que caber. Oitenta. O noventa vai acontecer a mesma coisa, que eu não posso escrever cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa. E nem o quarenta eu posso colocar aqui, ó. Ele quatro vezes. Então, aqui de novo, eu vou parar onde? No quarenta, no noventa. Antes, o que causava confusão era o quatro e o nove. Aqui é o quarenta e o noventa. Mas, pensa comigo. O que é quarenta? Quarenta é dez menos, ou cinquenta menos dez. Então, é como se fosse dez antes do cinquenta. É isso que eu escrevo. Dez antes de cinquenta. Que é o que a gente faz a subtração. O noventa, ele é o quê? Ele é dez antes do cem. Porque se você pega cem e tira dez, fica noventa. Então, tá aqui. Os dois que causaram confusão, vou destacar, ó. O quarenta e o noventa. Vamos lá para as centenas. A mesma coisa, gente. Notem que tem uma lógica aqui, tá? Então, vocês vão ver. É a mesma coisa ali, ó. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos. Eu não posso escrever. O quinhentos é o D. Então, já vou completar. O quatrocentos é o quê? É quinhentos menos cem. É cem antes de quinhentos. Então, vai ser o C e o D. O que é o seiscentos? Quinhentos mais cem. Quinhentos, seiscentos, setecentos. Aqui, ó. Quinhentos, seiscentos, setecentos, oitocentos. O novecentos, como eu não posso repetir quatro vezes, é o quê? É mil menos cem. Então, é cem antes do mil. Então, vai ser C e M. Então, de novo. Os dois que eu parei, ó. É o quatrocentos e o novecentos. Quando eu vou para a unidade de milhar, eu só vou lembrar do seguinte. Milhar, mil, é M. Então, aqui, ó. Mil, dois mil, três mil. Como a letra com maior valor é M, eu não tenho como escrever o quatro mil como mil antes de algum valor. Então, a partir do quatro mil, a gente vai escrever os números que estão aqui com o tracinho em cima. Então, o que é o quatro mil? É o quatro, aí eu lembro, ó. O quatro eu não posso colocar quatro tracinhos, mas eu sei que o quatro é um antes do cinco. Então, vai ser o quê? Um, V e aí eu coloco um tracinho em cima. Aí eu tenho quatro mil. O cinco mil é o cinco com o mil. Então, é o V com o mil. Se eu quiser escrever treze mil, eu vou colocar dez, onze, doze, treze e o mil. Ah, Michelle, eu já vi também dois tracinhos. Se eu colocar aqui, ó, dois tracinhos. Então, eu tenho dez, onze, doze, treze. Cada tracinho é como se representasse três zeros. Tá? Então, se eu coloco aqui três zeros de um tracinho, mais três zeros de outro tracinho, eu vou ter treze milhões. Se for outro tracinho, mais três zeros, bilhões. E por aí vai. Certinho? Já completei a tabela. E aqui a gente nota o seguinte. Que onde causa mais confusão? Quatro, quarenta, quatrocentos. Nove, noventa, novecentos. Então, se eu memorizar esses seis, gente, o resto vai tranquilamente. Porque você vai encontrar esses números que é o que causa confusão. Você vai localizar eles e pronto. Não vai ter erro. Certinho? Quer ver? Vamos lá? Eu tenho aqui alguns exercícios que a gente fazia. Tá aqui. Vamos representar em números romanos. E vamos lembrar sempre aqui da tabelinha. A gente vai fazer ordem por ordem. Unidade, dezenas, centenas, unidade de milhares. Então, vamos. Ordem por ordem. A gente vai começar aqui. Quarenta e oito. Do jeito que eu lembro. Quarenta. Então, vamos escrever o quarenta? O que é o quarenta? Ah, o quarenta seria dez, vinte, trinta, quarenta. Não posso escrever quatro vezes. Então, eu sei que o quarenta é o cinquenta menos dez. Ou seja, eu lembro da Michelle falar que é dez antes do cinquenta. Então, dez antes do cinquenta. Pronto. Agora, eu tenho que escrever o oito. O que é o oito? O oito é tranquilo. É cinco, seis, sete, oito. Então, cinco, seis, sete, oito. Pronto. Escrevi o meu número. O próximo aqui, eu tenho cento. Ó, cento e oitenta e nove. O que é o cem? Não sei. Agora, eu vou para a dezena. A dezena é oitenta. O oitenta, eu lembro que é tranquilo. Não tem que ficar lembrando se é antes, depois, se é soma ou subtraia. Oitenta é o quê? É cinquenta, sessenta, setenta, oitenta. Então, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta. Agora, eu vou escrever a unidade, que é o nove. Aí, o nove, eu já tenho que lembrar. Ó, eu não posso colocar cinco, né? Depois, seis, sete, oito, nove. Então, eu lembro que o nove é um antes do dez. Ou, como você já sabe do que eu falei para vocês, dos números que causam mais dúvida, você já memorizou esses seis, você já sabe que o nove é um e o x. Ó, Michela, mas aqui apareceu o x quatro vezes, você falou que não pode aparecer três, mais de três? Gente, não pode aparecer seguido, tá? Eles podem aparecer até quatro vezes, mas seguido, só três. Certo? Outra aqui, ó, quatrocentos e quarenta e seis. Vamos lá. Centena, quatrocentos. Ah, eu já sei, a Michela já me ensinou que o quatrocentos é cem antes de quinhentos. Então, C, D. Vamos agora para as dezenas. O que eu tenho de dezena aqui, ó? Quarenta de novo. Ah, eu já sei que quarenta é dez antes do cinquenta. E eu tenho aqui, ó, o seis. O que é o seis? O seis é cinco, mais um. Viu que quando a gente separa as ordens aqui, fica fácil de escrever. E quando você lembra que são só esses seis números aqui, ó, que causam confusão e você já memoriza o seis, gente, vai facinho. Viu como é fácil? Novecentos e noventa e nove, então. O novecentos, eu já sei que é um daqueles que eu preciso memorizar. Novecentos é o quê? É cem menos mil. O que é o noventa? É o dez menos o cem. E o que é? Opa, errada. E o que é o nove? É um antes do dez. Pronto. Vai escrevendo ordem por ordem que não tem erro. Agora, eu tenho dois mil e vinte e dois. Como que eu vou escrever agora o dois mil? Porque agora eu tenho dois mil aqui. Deixa eu pegar um verde para ficar bem bonito aqui. O dois mil é mil e mil. Pronto. A centena, eu não tenho. Ó, não tem centena. Então, eu já vou passar para a próxima, que é o quê? Que é a minha dezena, ó. Ou seja, dois mil e vinte. Agora, eu tenho vinte. Como que é o vinte? Dez. Vinte. E sobrou quem? O doizinho. Um. Dois. Quarenta e sete mil seiscentos e oitenta e dois. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido aqui, porque a gente tem que fazer o contrário. Agora, eu tenho, ó, quarenta e sete mil. Como é mil, a gente vai fazer o seguinte, eu vou escrever o quarenta e sete. O que é o quarenta e sete? Quarenta, que eu já sei que o quarenta é o quê? É dez antes de cinquenta. O que é o sete? Cinco, seis, sete. Só que é quarenta e sete mil. Para dizer que é o quarenta e sete mil, eu coloco o tracinho em cima. Então, quarenta e sete, ó. Quarenta. E sete. O tracinho em cima é quarenta e sete mil. Só que eu ainda tenho seiscentos. O que é o seiscentos? É o quê? Quinhentos. Seiscentos. Aí, eu tenho oitenta. O que é oitenta? Cinquenta, sessenta, setenta, oitenta. E, para finalizar, eu tenho dois. Um, dois. O tracinho só fica em cima do que é mil. Tá? Não é quarenta e sete mil. Então, eu escrevo quarenta e sete. O tracinho é só até o mil. Se você colocar em tudo, tá errado. Agora, olha que legal a letra G, gente. Na letra G, eu tenho seis milhões. Ó, seis milhões. Então, eu vou escrever o seis e fazer um milhão. Como que eu faço o seis primeiro? Cinco, seis. Lembra? Mil, milhão. Pronto. Vou escrever agora duzentos e quatro para ser o mil. O que é duzentos? Cem, duzentos. Não tem dezena aqui? O que é o quatro? Um antes do cinco. Então, um antes do cinco. Então, eu tenho cem, duzentos e quatro. Mas é duzentos e quatro mil. Então, eu coloco um tracinho aqui em cima. O restante, eu faço normal. Quatrocentos. Já sei que o quatrocentos é o quê? É cem antes de quinhentos. Eu também já sei que o noventa é dez antes do cem. E para finalizar esse número, falta o quatro. Que eu já sei que é o quê? Um antes do cinco. Aqui não vai tracinho porque é unidade simples, tá? Aqui um tracinho, mil. Aqui tem dois tracinhos porque é milhão. Certinho? Agora, a gente vai fazer o contrário. E para fazer o contrário, eu tenho uma dica incrível para vocês. Para saber, gente, se eu tenho que somar ou subtrair quem faz parte de quem, uma dica aqui. Escrevam os valores aqui em cima. Como assim, Michela? Esse aqui é o C. Então, eu vou colocar aqui. Ele vale cem. Aqui, cem de novo. Aí, eu tenho um X, que é dez. Aqui, eu tenho um L, que é cinquenta. Nossa, ficou muito pequenininho. Agora, eu tenho um e depois eu tenho um dez. Está dando para ver, gente? Eu escrevi muito pequenininho. Eu estou escrevendo uma hora. Chega aqui mais perto que vocês vivem. Está dando para ver? Então, cem, cem, dez, cinquenta, um, dez. O que acontece? O certo é eles estarem em ordem decrescente de valor. Então, cem, cem, dez, cinquenta. Está trocado. Dez e cinquenta tinha que estar ao contrário. Mas, se eles estão aqui, o dez e o cem, está vendo que está errado? Na verdade, é porque é um daqueles casos que eu tenho que subtrair. E aí, gente, ou vai ser quarenta, quatro ou quatrocentos, ou nove, noventa, novecentos. Depois, eu tenho aqui, ó. Tá, cinquenta e dez, cinquenta. Aí, eu tenho um e dez. Também está trocado. Tinha que ser dez e um. Se esses dois também estão trocados, eles também são aqueles casos que eu preciso subtrair. Aí, eu só preciso descobrir se é quatro, nove, quatro, quarenta, noventa, quatrocentos, novecentos. Aí, vamos lá. Como que a gente vai escrever? Aqui, eu tenho, ó. Esses dois estão ok. Então, cem mais cem, duzentos. Aqui, xl, ó, é dez antes de cinquenta. Dez antes de cinquenta. Então, vai ser quarenta. Aqui, eu tenho um antes do dez. O que é um antes do dez? É um nove. Então, esse número é duzentos e quarenta e nove. Vamos fazer o outro aqui? Eu vou até virar bastante a minha folha para escrever aqui, para a gente dar para ver, ó, direitinho, para não ficar dúvidas. Vou até pegar uma caneta azul, vai ficar melhor. Aqui, esse primeiro vale cem. Agora, aqui, ó, quinhentos. Eu já vi que os dois estão trocados. Porque cem antes de quinhentos não tem jeito. Tinha que ser o contrário. Tinha que ser quinhentos e cem. Lembra? O certo é estar em ordem decrescente. Se não, ou seja, do maior para o menor. Se está ao contrário, significa que é um daqueles casos. Opa, o bichinho aqui até ele, aqui, na perna matemática. Então, vamos lá. Vamos continuar. O que mais que eu tenho aqui? Agora, eu tenho aqui um dez, um cinco, um e um. Aqui, agora, está certo. Dez, cinco, um, um. Tudo em ordem decrescente. Então, significa que aqui, ó, eu posso ir juntando tudo. Eu posso somente somar esses números. E aí, vai ficar o quê? O que é cem antes de quinhentos? Cem antes de quinhentos é quatrocentos. O que eu tenho aqui, ó? Dez, quinze, dezesseis, dezessete. Então, vai ser quatrocentos e dezessete. Está aqui, ó. O dez da dezena e o sete aqui da centena, ó. Vou ter que colocar aqui, ó. O dez, gente, é a dezena porque é um dez, né? Então, está aí. Vamos para o próximo. Aqui. O que eu tenho aqui, agora, no próximo? Vou tentar escrever maior um pouquinho para ficar melhor ainda. Eu tenho cem. Aí, eu tenho mil. Está trocado. Tinha que ser um mil depois o cem. Se está trocado, gente, já vem aqui, ó. Se esses dois estão trocados, eu já sei que é um daqueles casos. E aí, o que é cem antes de mil? É só olhar também o que tem aqui. Você tem cem antes de mil. O que é cem antes de mil? Isso é novecentos. Agora, o que eu tenho aqui? Eu tenho cinquenta, dez, dez, um e o dez de novo. Então, aqui, ó. Cinquenta, dez, dez. Até que está ok. Aí, vem um e depois o dez. Esses dois aqui não estão trocados? Então, os dois estão realmente trocados. Estão representando um daqueles casos que eu mostrei para vocês. E vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho cinquenta, sessenta, setenta. E aqui, um antes do dez é o nove. Então, eu tenho novecentos e setenta e nove. Aí, gente, ó. Seguinte, deixa eu só reforçar isso aqui com vocês. Ah, Michela, como que você sabe o que vai marcar para formar? Gente, é só olhar o que está errado. Eles têm que estar em ordem decrescente. Aqui, está indo decrescente, decrescente, dez, cinquenta. O certo seria o cinquenta e depois o dez. Então, esses dois aqui estão trocados. Aí, um e dez. Tinha que ser o contrário também. Então, são esses aqui que eu vou agrupar e formar o que eu falei para vocês. Aqui, está em cem e mil. Está trocado. Tinha que ser mil e depois o cem. Aí, aqui vai vindo bonitinho. Cinquenta, dez, dez. Um e dez. Tinha que ser o quê? O um tinha que ser para lá e esse dez aqui. Então, esses dois têm que trocar. Se você trocar esse um com esse dez, não muda nada, porque o um continua aqui. Ele tem que ir lá para o final, tá? Então, é assim que a gente faz, tá? Olha esse daqui. Eu tenho o M, que é mil. Eu tenho o D, que é quinhentos. O C, que é cem. O L, que é cinquenta. E aqui é um. Olha que gracinha. Mil, quinhentos, cem, cinquenta e um. Esse está tudo em ordem decrescente. Não tem ninguém trocado. Então, o que a gente faz? A gente soma mil, quinhentos, mais cem, seiscentos. Então, eu tenho mil, seiscentos e cinquenta e um. Ou a gente vai somando aqui, unidade de milhar. Está aqui, mil. Aí, o que eu tenho de centena? Centena, ó. Cem, duzentos, trezentos, quatrocentos, quinhentos. Esse aqui, ó, as duas centenas. Aí, de dezena, eu tenho cinquenta, ó, que é dez. Eu só tenho um zero. E aí, por fim, unidade, que é um, tá? Então, eu vou marcando de ordem por ordem. Ou simplesmente somar. Mil, quinhentos, seiscentos, cinquenta e um. Então, mil, opa. Coloquei tudo aqui de canetinha. Mil, seiscentos e cinquenta e um, tá? Então, quando a gente entende que eu preciso saber as unidades, as dezenas, centenas e unidade de milhar, eu nem me preocupo, tá? Porque até três mil é repetir o M três vezes. A partir do quatro mil é o que está aqui em cima, tá? E lembrando sempre, quatro, quarenta, quatrocentos. Nove, noventa, novecentos é o que a gente precisa se preocupar. Esse último eu vou deixar como um desafio aí pra vocês. Então, ó, diz pra mim. Essa letra E vai ser qual número? Aqui está o número em dará, porque é o número que a gente usa, tá? Então, fala pra mim, deixa aí nos comentários que número vai ser representado aqui. Além disso, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aí também nos comentários, gente. Me ajuda muito. Eu aprendi com amor. Te espero aqui na próxima aula. Um super beijo e tchau!